Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, mais conhecido como amanhã, esse dia nunca mais será esquecido pelos teus olhos, nunca mais será esquecido pela tua memória, só porque eu estou arrepiado. Segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, mais conhecido como amanhã, você não esquecerá mais essa data, eu vou te falar porque aqui agora, coloca o teu nome antes de qualquer coisa para você receber essa bênção, coloca o teu nome aqui nos comentários, clica no coração para fortalecer o profeta, ajuda o profeta não mais me seguindo, me dando uma estrela, um mimo, um presente, o Senhor lhe cumprirá o desejo do teu coração, amanhã é o começo, escuta isso, você nunca viu isso parecido na internet, amanhã, 29 de janeiro de 2024, é o início de uma nova semana, conciliado com o final de um mês, olha o mistério, amanhã 29 é a última segunda do mês de janeiro, me levará a sair, só que é o início de um novo ciclo de Deus na tua vida, já ouviu aquele ditado que o final será melhor que o começo, meu Deus, levará a sair, vai se cumprir na tua vida, porque é o que Deus começa a fazer na tua vida a partir de amanhã, porque enquanto muitos vão estar olhando para o dia 29 de janeiro, segunda-feira como fim de mês, você vai começar a ver a novidade de Deus na tua história, amanhã, amanhã será um dia tão ímpar, um dia tão singular na tua vida, que os teus olhos contemplarão o sinal do Todo-Poderoso, amanhã você vai receber uma notícia, uma notícia boa, uma notícia que te alegrará, uma notícia que trará gozo para o teu coração, uma notícia que irá saltar os teus olhos, e alegrar o teu coração, pois o Senhor multiplicará os teus dias, a tua virilidade, a tua força e a tua esperança, e eu te digo mais, fevereiro é o mês da dupla honra de Deus para a tua vida, e no lugar da humilhação, no lugar da vergonha, no lugar do fracasso, o Senhor, Ele mostrará que Ele é contigo,